Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha rotina de pele e cabelo. Minha primeira coisa quando eu faço ao acordar às 6h30 da manhã é ir para o banho e começar a minha rotina de cabelos. Eu tenho dois produtos no meu chuveiro, o shampoo de gengibre da The Body Shop e antes de tudo eu queria falar que esse vídeo não foi patrocinado pela The Body Shop. Eu tenho uma parceria com a loja The Body Shop da minha cidade, então eu tenho a oportunidade de todos os meses testar algum produto novo e de fato a maioria dos produtos que eu uso nesse vídeo, se não todos, são da The Body Shop. Mas se você não conseguir encontrar uma The Body Shop na sua cidade, se você achar que você não tem a grana para investir nesses produtos, ou enfim, se você discordar, não quiser comprar The Body Shop, The Body Shop, tenta procurar produtos que sejam semelhantes, que se preocupem, né, da mesma forma tanto com o meio ambiente quanto com os ingredientes que devem ser orgânicos e de boa qualidade, sabe? Então, de repente, olhando a fórmula desses produtos que eu vou indicar para vocês, vocês encontrem um que esteja mais de acordo com o seu perfil. Hoje eu estou usando o esfoliante porque shampoo vocês já conhecem, né, todo mundo sabe como passar shampoo e tal, mas esse esfoliante ele tem algumas regrinhas na hora da aplicação, você pega um pouquinho na sua mão, espalha um pouco nas pontas dos dedos, ele vai criar uma pequena espuminha e aí você coloca nessas partes do couro cabeludo, na frente do seu cabelo e também nessa parte do couro cabeludo atrás, porque o esfoliante é justamente isso, você tem que massagear por algum tempo, eu fico pelo menos 5 minutos massageando minha cabeça, passando esse esfoliante e depois o que sobra eu levo para os fios e não tem problema nenhum. Enquanto esse esfoliante age no meu cabelo, eu deixo ele um tempinho ali agindo, eu uso a minha espuminha de rosto, que é perfeita, da The Body Shop também, que é de aloe vera, ela é maravilhosa, ela tem um poder calmante para a pele, então eu uso ela para limpar a minha pele de manhã e à noite, eu estou gostando bastante do resultado. E aí por fim, depois de tirar a espuminha do meu rosto e também o esfoliante, eu percebo que o meu cabelo fica bem seco, ele fica bem, tipo, limpo, sabe? Eu sinto ele bem purificado e os fios ficam bem soltos também. Eu sinto que ele não fica que tem um shampoo que às vezes pesa no cabelo, sabe? Ele limpa bem e deixa os fios bem separados. Aí eu venho com o meu condicionador, que é de green tea também, de chá verde, da The Body Shop, e passo, tipo, dessa parte do cabelo aqui para baixo e é dessa forma que eu faço. Aí após o banho eu passo sempre três produtinhos e isso são produtos que eu passo todos os dias, por isso que é a minha rotina, né? Eu tenho vários produtos e eu acho que não seja necessário passar todos, todos os dias, mas tem três que são bem essenciais para mim. O primeiro deles é o óleo de Tea Tree, que é como se fosse um óleo essencial, mas ele tem uma porcentagem um pouco menor do que o óleo essencial, essencial, porque se você passa o óleo essencial de Tea Tree direto no seu rosto, é muito provável que ele fique muito sensível, que ele descasque e tal, porque o Tea Tree é bem poderoso, então a The Body Shop criou esse óleo que você pode aplicar direto na pele para secar espinhas, para cicatrizar pequenos cortezinhos ou coisinhas que você queira, que você tenha na sua pele e você quer disfarçar e quer tratar. Aí depois disso eu passo a minha vitamina C no rosto, que é um spray da The Body que tem vitamina C e ele é maravilhoso, a Bruna usa na rosácea dela, ela tem rosácea, aquele probleminha de pele, nas bochechas principalmente e ela está usando e ela vê uma diferença significativa na pele dela, então eu acho que vitamina C é muito importante para a nossa pele, principalmente ali depois dos 23, 24 anos que a nossa pele, ela começa a envelhecer, né? E aí eu acho que é legal prestar atenção na vitamina C. E aí por último, o meu hidratante facial, que novamente como eu falei para vocês, achava que eu não precisaria de hidratante já que a minha pele é oleosa, mas muito pelo contrário, eu preciso de um hidratante sim, mas um hidratante que não seja pesado e um hidratante que seja a base de água gel. E esse Skin Defense da The Body Shop é maravilhoso, ele é um pouco mais caro ele custa mais ou menos 130 reais, mas ele dura bastante porque eu pego bem pouquinho na minha mão e passo só, tipo, quatro pinguinhos nessas partes do meu rosto e espalho bem. E além de ser hidratante, ele também tem protetor solar fator 50, tem vitamina C na fórmula e ele também tem uns ativos de algas marinhas que ajudam a prevenir o envelhecimento. Então para a gente que está nessa faixa etária aí de 24, 25 anos, eu acho que é um produto muito chave assim que vai ser muito legal se você, pelo menos, de todos esses que eu estou falando, eu tiver uma grana para comprar o Skin Defense. ele sempre está em falta na loja aqui de Blumenau, porque as pessoas realmente gostam muito dele e eu estou adorando muito, não me vejo mais sem esse produto. Olá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.